Olá! Só fazendo uma pequena reflexão aqui de uma palavra que tem na Bíblia, que hoje você não escuta ninguém pregar, você não escuta ninguém falar, mas eu peguei o significado dessa palavra, prevaricar. Está lá no livro de 2 João, versículo 9, e eu fui olhar no dicionário o significado dessa palavra, que é tão séria no livro de 2 João, no livro de 2 João vai dizer assim, vou achar agora. 2 João, só tem um capítulo, tá? É o versículo 9, que vai falar assim, Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o pai como o filho. Olha como é sério isso. Todo aquele que prevarica. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu fui no dicionário ver o significado de prevaricar, porque eu nunca ouvi ninguém pregar na igreja sobre isso. Prevaricar é um verbo na língua portuguesa, e está relacionado com o ato de desrespeitar ou não cumprir uma ordem. E de ver por má fé, a ação de prevaricar segue os interesses pessoais do indivíduo que a praticou normalmente, agindo contra os bons costumes e a moral. Olha que coisa séria. É faltar com o dever, não ter um compromisso sério com as coisas relacionadas a Cristo e ao seu reino. Isso é prevaricar, viu? Vamos prestar mais atenção. Que Deus abençoe.